Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do álbum de estreia, o álbum homônimo da banda de Heavy Metal Slipknot. Slipknot é o álbum de estreia da banda estadunidense de Heavy Metal Slipknot. O álbum foi originalmente lançado em 29 de junho de 1999. Contudo, devido a uma controvérsia com a faixa, Purit foi relançado em dezembro do mesmo ano, com uma lista de faixas e masterização ligeiramente diferentes. O álbum foi a primeira colaboração da banda com Ross Robson, cuja entrada levou a redefinição da banda para o som atual, em contrastes com a sua anterior direção musical. Slipknot foi bem recebido pelos fãs e a crítica, e foi responsável por dar ao Slipknot um grande aumento de popularidade. O álbum atingiu o 51º posto na Billboard 200, e ganhou o certificado Platina Dupla nos Estados Unidos, sendo o álbum mais vendido da banda. O álbum de estreia da banda de Heavy Metal, Slipknot, o álbum homônimo, contém 20 faixas. É isso aí, galera. Esse foi o review do álbum de estreia da banda Slipknot. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.